Fala galera, belezeira, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Marcos Garcia e simbora falar um pouquinho sobre uma notícia que já não é tão nova assim, ela saiu do meio para o final de agosto, eu gostaria de ter feito naquela época, mas acabei enrolando, não consegui, mesmo ela estando um pouquinho, vamos colocar entre aspas velha, acho que assim mesmo é pertinente trazer o tópico aqui para o canal, pelo menos para gerar uma discussão ou então uma reflexão sobre esse tipo de coisa, a gente já vai chegar no tema aí da notícia, antes eu quero só inverter um pouquinho as coisas aqui, eu gostaria de comentar que eu estou com financiamento coletivo no Catarse, com a minha banda, a banda Vartroia, a gente está precisando levantar aí uma grana para fazer a Mix Master do projeto que a gente gravou de 7 músicas, o projeto está bem bacana, então se vocês curtem aí todo o som que rola aqui no canal, esse som é da banda Vartroia, a gente sempre disponibiliza tudo gratuitamente para todo mundo e a gente está pedindo aí uma força para a galera para a gente conseguir completar mais esse projeto. Se metade aqui do pessoal do canal contribuir com 10 reais, a gente fecha aí o que a gente precisa, beleza? Mas é isso aí, se vocês curtem nosso trampo, dá um pulinho lá, eu vou deixar o link aí na descrição, vocês vão ver no vídeo, tá? É só entrar lá e nos ajudar. Vamos para o tópico desse vídeo que é o final do suporte para o primeiro Google Chrome Pixel de 2013. Por que que esse tópico me chamou a atenção e eu resolvi trazer aqui? Porque você vê que assim, primeiro que muitas pessoas comentaram que o final do suporte não é lá um grande problema para o Chrome Pixel, porque esse tipo de equipamento não pega vírus, você pode continuar utilizando o sistema datado, que você não vai ter problema nenhum. E isso, acho que todo mundo que está aqui no canal sabe, é uma mentira. Qualquer software desatualizado tem chance de te trazer problemas e problemas sérios, principalmente com código malicioso instalado aí no dispositivo. Uma vez que o Google não dá mais suporte, não está mais olhando para esse carinha, você está sozinho aí no mundo. E mesmo com os caras olhando, não existe esse negócio de não pegar vírus. Isso tem que se tomar um cuidado bem, bem, bem especial. Eu lembro que, eu não sei se isso ainda acontece, mas uns tempos atrás, muitos usuários da Apple achavam que o sistema era imbatível, era tipo um slogan. Eu uso o Apple porque não pega vírus, isso não é uma verdade, hoje todo mundo já sabe. Então você cata um negócio desse, que a partir de agora não tem mais suporte e você lê uma pessoa comentando algo do tipo, é perigoso, principalmente por a gente estar em 2018. Esse tipo de coisa não deveria mais estar sendo falada dessa forma. Então acho que esse é um dos primeiros tópicos em relação a isso me chamar a atenção. Uma das coisas que eu também vi foi que muita gente meio que falou, ok, realmente faz sentido, cinco anos, esse hardware já está datado e dá para entender o porquê que eles estão terminando o suporte. E essa, nossa, esse tipo de justificativa me deixa maluco, porque eu tenho o meu notebook aqui de trabalho, do dia a dia. Meu, esse carinha tem brincando dez anos. Ele é um Intel i5 da primeira geração com uma Intel Graphics, eu acho que 3000. Olha lá, se for 3000. Mas assim, é um computador, meu, com HD de 5400 de velocidade. Meu, é um computador assim, pré-histórico e eu já gravei N vídeos aqui mostrando para vocês, principalmente editando música. Se vocês, se algum dia eu gravar, se me der a louca eu vou acabar gravando aqui o meu workflow, às vezes, de softwares e abas e sei lá, o calhamaço de coisa que às vezes eu acumulo aberto porque eu estou utilizando e preciso rapidamente ir para um aplicativo, para uma aba. Então assim, às vezes acumula muita coisa aberta e é impressionante, assim, está tudo funcionando perfeitamente. Aí de repente você vê um equipamento desse, que é mais poderoso que o meu notebook, que isso daqui é um Intel da terceira geração, com uma resolução absurdamente boa de vídeo. Você tem SSD no lugar do HD, tudo bem que é menor, mas aí você, sei lá, poderia estar utilizando um expansor para poder armazenar os seus arquivos, se bem que a proposta desse cara não é armazenar localmente, a grande maioria das coisas, é utilizar a nuvem para isso. Você tem 4GB de RAM, não é lá grandes coisas, mas com 4GB de RAM eu conseguiria estar trabalhando com esse meu carinha aqui também, tranquilamente. Eu só preciso de, aliás, nele eu tenho 8 hoje porque eu faço muitas edições, mas no dia a dia eu conseguiria utilizar com 4GB de RAM tranquilamente. Então assim, aceitar um final de vida, um final de suporte para um equipamento desse porte, dessa qualidade, é um investimento alto, ele hoje ainda custa caro, por incrível que pareça, você encontra ele sendo vendido. Se a gente fosse comprar ele no Brasil, provavelmente gastaríamos algo na casa de 3, 4 mil reais, pelo menos é o que eu vi de valores ali, em termos de comercialização, então, para mim não faz sentido. E aí é onde eu gostaria de chegar no ponto final, que é a importância que o software livre tem, a importância que o Linux tem para esse tipo de coisa, para o mercado, para o hardware que a gente possui. A gente tem visto muito isso com os smartphones, que acabaram virando gadgets descartáveis, a pessoa compra, fica um ano e joga fora, meu, a pessoa às vezes está jogando fora um super computador, um super servidor, vai, não um servidor tipo do port de Google, Facebook, sei lá, Microsoft, mas se você for pensar em termos de small business, pequenos negócios, pequenas empresas, até mesmo de home user, você está jogando um puta de um servidor fora com um no-break que você gastaria muitos mil reais para ter. Vai achar um no-break que dura aí, manter o equipamento ligado 4, 5 horas. Você tem um celular com uma bateria que pode te manter o equipamento ligado aí por 8 horas, sei lá, em quase desempenho constante. Então, assim, essas coisas se tornaram descartáveis, porque essas empresas criaram um ecossistema dessa forma e você acaba sendo obrigado a simplesmente jogar fora seu gadget ou seu dispositivo ou seu notebook, sei lá o quê. E, sei lá, eu estou vendo isso aqui com o Chromebook e isso me desagrada demais e me mostra o quão importante é estar envolvido com a comunidade de software livre, estar envolvido com o Linux, porque o meu caso é um exemplo disso, entendeu? Eu tenho um notebook, por exemplo, se eu tivesse essas configurações no meu carinha aqui, pô, eu não precisaria nem de um outro computador para fazer o que eu preciso. Nele já daria para fazer todas as gravações, edições de áudio e vídeo, aliás, até dá. Dá para fazer com esse carinha aqui, às vezes ele sofre um pouquinho, mas dá. No vídeo, por exemplo, eu só tenho um tempo de render um pouco maior e, dependendo do tanto de coisa que eu coloco na tela ali, eu vou ter um pouquinho de lag para fazer algumas coisas, mas o meu tipo de edição é consideravelmente simples, então também não me prejudicaria tanto assim. Mas é isso, eu acho que essa notícia coloca esse ambiente onde nós todos estamos inseridos, eu acho que a grande maioria que está aqui no canal está inserida nesse ambiente, ou pelo menos quer entrar, ou está pesquisando, está querendo entender como tudo isso funciona. Então está aí, é mais uma prova de como o Linux e tudo que está em volta dele são muito importantes, porque senão a gente acabaria entrando nesse negócio dessa indústria de software de hardware e, meu, você está jogando um puta do equipamento poderosíssimo no lixo. É basicamente isso que você está fazendo, um equipamento que provavelmente, esse carinha aqui, provavelmente tem mais cinco anos de vida fácil, mas fácil brincando. Então, sei lá, eu achei essa notícia interessante e eu queria trazer para vocês um pouquinho aí do meu pensamento sobre, como eu falei, apesar dela já ter passado um pouquinho, eu acho que os tópicos que eu acabei abordando em cima dela, que são as coisas mais importantes e que, sei lá, valem a reflexão aí, e esses tópicos, eles não vão ficar velhos, eles estão se tornando cada vez mais latentes, porque as coisas estão ficando cada vez mais descartáveis e a gente está se livrando delas cada vez mais rápido. Beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele joinha aí, compartilha com a galera, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, fui! Tchau, 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 tchau!